Pode acontecer de uma música, entre aspas, te contaminar, e aí você não sabe que é aquela música, e aí você achou que você compôs, mas ela te contaminou de alguma forma, e no fim das contas era um plágio, não era a sua música, mas você nem sabia que era. Ela só ficou na cabeça, você não sabia de onde ouviu, e você achou que era sua. Não pode acontecer? Tem uma coisa aí. A nossa memória, pelo menos o pouco que eu estudei de anatomia, de neurologia, nós somos reprodução de tudo que nós vimos. Nós somos produtos de tudo aquilo que nós vimos e ouvimos e vivemos. Então, eu não usaria a palavra contaminar, mas eu usaria o seguinte, pode ser que eu ouvi uma música em algum lugar, e eu vou reproduzir essa música, mas eu não sei de quem é, mas eu tenho como músico que procurar saber de quem é, né? Hoje em dia tem até um aplicativo pra isso, que você... Ah, que música que tá tocando aqui? Aí você só fez e o aplicativo identifica. Sim. É muito louco isso, o algoritmo identifica. Ah. E às vezes fica uma música que não é... Aí eu penso, será que eu fiz isso ou não? Tá. Acontece nesse caso dela ficar demais. Ali tem melodia, cara, que ela te pega. Tem compositor que sabe te pegar. Eu digo, cara, isso é de alguém, senão é meu. Aí eu fico, 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 demora eu acho. Eu não escrevo enquanto eu não achar. Se eu não achar, no meu caso, eu não escrevo porque eu não quero me parecer plágio. Porque isso é crime, né? É que nem dizer, fala, né? Aquela velha história do Rod Stewart com o Jorge Benjó, né? Que pegou uma música lá que é... Como é que é? Né? Ele pegou esse refrão e pegou e funkeou. Falar sério, né? Mudou o tom, mudou não sei o que aí, pô. É plágio. Não dá pra discutir, né? Aquilo é indiscutível. Não tem como. Eu acho que tu lembra desse episódio. Eu nem existia quando aconteceu isso. Eu vim saber pelo YouTube, eu acho que há 10 anos. Esse vídeo tá no YouTube há um tempão. Eu falei, olha só, cara. Mas você sabe o que aconteceu? Ele perdeu? Ele perdeu o processo? Eu acho que ele... Eu acho que largaram pra lá, cara. Sério? Porque como é que tu vai processar o cara lá na Inglaterra? Ué? Lá na Escócia, sei lá. Ué, teoricamente... Aí os caras disseram que não, lá. Soberam ele lá, disseram, não, é dele sim. E todo mundo sabe que ele veio passar um carnaval no Brasil. Foi o hit do carnaval, acho que de 73 ou 74. E o cara pegou e voltou cantando aquilo de um outro jeito, funkeou. Só que ele não teve nem a ideia de se... Tá, eu vou desenvolver os motivos aqui do meu jeito. Não, ele pegou na cara dura. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado. É, brasileiro, brasileiro não vale nada mesmo pra mim. Aqui vou roubar mesmo, vou roubar. E realmente, nessa época, eles tinham essa visão total comum. Hoje já tá mudando um pouquinho. Mas naquela época era escrachadamente que brasileiro não sabe de nada e quem tem a máquina na mão é nós aqui. Então era muito isso. E ele não deu o braço a torcer, o Rod Stewart. Nunca pediu perdão nem nada. E aconteceu recente também. A Adele plagiou a música do Martinho da Vila. Martinho da Vila. Essa foi foda. Das mulheres, né? Aquela... Mulheres lá, né? Já tive mulheres, né? Foi o trecho, acho que foi o refrão do Mulheres. O cara que escreveu pra ela plagiou e ela acreditou. Acho que até ela foi vítima do negócio. Mas, enfim, acho que a história foi essa. E a galera do Martinho da Vila tá ainda brigando, eu acho. Tá brigando. Tá brigando. Tem que brigar mesmo. Tem uma que é... Não é do seu universo aqui, mas eu vou contar. É do universo dos games, tá? Era o tema do jogo Metal Gear, né? Foi completamente... Ah, tem até uma pra falar. Ah, tem? Fala aí. Olha, ele foi completamente... Pode falar. O Metal Gear foi completamente... Assim, foi copiado de uma música russa. E aí, assim... E o Kojima, que criou o Metal Gear, não sabia. Chegou alguém lá filmando. Tavam filmando. É uma equipe de TV russa. Falou, ó, Kojima, deixa eu te mostrar essa música aqui, ó. Botou. Aí começou a tocar a música russa. E o Kojima, ó, legal esse arranjo aí da música do Metal Gear aí. Ficou bacana. Ah, não. Essa música aqui foi feita pelo compositor tal, russo, de mil e mil oitocentos e tanto. Tá aqui. O cara, meu, o cara ficou pálido, assim. E ele não sabia. Ele não sabia. Quem fez foi o músico, né? É porque no caso dos gamers, como são loops pequenininhos pra ficar ali, então loops específicos pra determinadas fases que você tá jogando, então talvez ele não atentou. E acontece, talvez aquele teminha pegou ele pelo pé ali e ele, ah, eu criei isso aqui. Talvez ele nem se lembra que ouviu, que é bem provavelmente. Então eles compõem tanta coisinha que nem eles mesmos se lembram que é deles, às vezes. Eles sabem porque tem que registrar lá pro direito vir pra ele, né? Quando tem um projeto de um gamer. Então, assim, no caso tem uma série antiga dos X-Men dos anos 90, que eu era garoto ainda e via e lia revistinha e tal, que é a abertura que é... Aí entrava o Wolverine e tal, não sei o quê. Olha quem gravou aí em 70 e acho que 75 isso. Era do Hermeto, cara. Tá rolando isso agora no Instagram, é isso aí. Não acredito! Inacreditável! Olha! Estão colocando assim, qual é a relação de Hermeto Pascoal com os X-Men? Eu tô anotando aqui, que eu vou deixar aqui na descrição aqui, porque... Cara, eu vou procurar e te mandar, cara. Eu vou te mandar isso aí. Você vai pirar, cara. É o motivo todinho do Hermeto plagiado. Olha! Todinho, todinho, todinho. E por que eu te digo até que não foi já bem? Porque o cara que faz uma trilha, a trilha de filme, trilha de abertura, ela já é maior. Então o cara tem que estar ligado. Porque ele vai plagiar, pô. E aí o Hermeto toca na Europa e Estados Unidos, dos anos 60, na época do Quartento Novo, com o Heraldo do Monte, quando ele saiu pra fazer a primeira turnê dele. O Hermeto anda na rua cantar Holanda, ele compõe cantar Holanda. Imagina! Então ele tem um mundo, esse cara. É como eu te disse, né? Ah, cara, alguém viu esse cara fazendo alguma coisa, achou bonito e disse, ah, ninguém vai ligar, porque ninguém liga. Ninguém nem vai saber, né? Não vão nem ter acesso. Só que uma galera agora pegou, até na página do Hermeto fizeram a brincadeira. No Brasil não tem nem televisão. Vou copiar mesmo, porque não tem nem. É, cara, eles pensam isso mesmo. Eles pensam isso mesmo, né? Às vezes, quando eu fui a primeira minha turnê pra fora, eu já tinha rodado o país, eu acho que tinha 21 anos por aí, eu era bem novo. Cara, eu cheguei na Suíça, os caras ficavam perguntando, né? Da onde vocês viram? Pô, como é que... Como tu aprendeu a tocar se na Amazônia tem cidade e tal? Os caras perguntavam isso, assim. Eu falei, caraca, bicho. Nossa. Estão altamente... Você aprendeu a tocar batendo em coco, né? É. É muito absurdo. É. Creio que hoje, com a ascensão das plataformas e tal, já deve ter mudado alguma coisa. Mas, assim, tem gente que não sabe o que rola, sei lá. O que rola lá em São Luís do Maranhão e tal, né? Às vezes, o brasileiro não sabe também. O que rola lá em Belém? O que rola lá em Rio Branco do Acre? O que rola lá em Rio Branco do Acre?